Olá, faltando pouco para o início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a pergunta que se faz não é se a cidade está pronta ou não para receber atletas e turistas, pois já é quase senso comum que não foram concluídas todas as obras necessárias. O que se discute é que tipo de legado ficará depois que as Olimpíadas terminarem. Para discutir esse assunto, o Câmara Debate convidou os deputados Sostenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, e Fernando Jordão, do PMDB, também do Rio de Janeiro. Eu sou Fabiana Mello e o Câmara Debate é uma produção da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputados, obrigada pela presença no Câmara Debate. Gostaria então de perguntar inicialmente ao deputado Fernando Jordão, que é do PMDB, partido do prefeito Eduardo Paes, qual o legado que o senhor acredita que ficará depois dos Jogos Olímpicos? Olha, eu estava antes de a gente começar aqui esse papo aqui, sobre as Olimpíadas, sobre o legado, a gente conversava aqui, eu estava dizendo a você que o prefeito Eduardo Paes vai ficar na história do Rio de Janeiro, como um prefeito realizador. Muitas vezes a imprensa, que é o papel dela, critica uma obra que teve um problema ali, agora só tem problema com quem trabalha, com quem faz. Eu vou pegar um exemplo aqui de uma via que é usada no Rio de Janeiro, independente das Olimpíadas. Vou pegar aqui, meu amigo deputado Soste, a Avenida Brasil. A Avenida Brasil, o prefeito desmontou a Avenida Brasil. Não estou falando da Perimetral que ele demoliu, da Transcarioca, da Transolímpica que foi inaugurada. Estou pegando a Avenida Brasil, que é uma avenida antiga, que por muitos anos não tem uma interferência. O último que fez alguma coisa naquela região foi o Brizola com a linha vermelha. E depois até o César Maia com a linha amarela. E a Avenida Brasil ficou. O prefeito Eduardo Paes desmontou a Avenida Brasil inteira. Eu sei, porque eu sou morador de Angra do Jeixe, e eu venho à noite, no domingo, com a minha mulher e com as minhas filhas, pela Avenida Brasil. Mas foi... ele virou a Avenida... ele não aproveitou nada do que tinha. Essa obra não está totalmente pronta, mas eu já vi... o fluxo da Avenida Brasil é outro fluxo. Melhorou muito. Então o prefeito Eduardo Paes fez obras com relação às Olimpíadas, mas vai deixar um legado para a população do estado do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é uma referência do nosso estado e uma referência do Brasil. Olha, é uma transformação só quem anda e quem vive no Rio de Janeiro. Agora, criou alguns problemas? É claro. Quando a gente faz uma reforma na nossa casa, a gente cria problema. Imagine uma cidade grande como a cidade do Rio de Janeiro. E outra coisa, o Eduardo Paes está fazendo uma revolução na gestão pública financeira da cidade do Rio de Janeiro. Então o legado vai ficar assim. Tem algumas dificuldades, tem alguns problemas, é natural. Eu vou repetir, só acontece com quem trabalha, com quem faz. Quem não faz nada não pode reclamar de que não tem problema. Obrigada, deputado Fernando de Jordão. Passando para o deputado Socha de Cavalcante. Qual o legado na opinião do senhor vai ficar? Honestamente, inicialmente dizer que o Democratas hoje também é parte da base do governo do prefeito Eduardo Paes. Entretanto, isso não nos exime de fazer críticas construtivas a este importante legado que é deixado ou não pelas Olimpíadas no Rio. Dizer de que realmente é oportuno ouvir o colega e amigo deputado Fernando de Jordão dizer o que diz, porque ele mora em Angra, ele não mora no Rio como eu. Se morasse no Rio, você ia ver a realidade da vida do cidadão carioca, que é um desafio com esse tal, desse bendito legado olímpico. Dizer que reconheço que o prefeito Eduardo Paes é um homem trabalhador, um homem decente. Entretanto, este legado não é... Eu tenho sérios questionamentos contra esse legado. O primeiro questionamento é o legado esportivo. Eu não consigo entender. E a gente tem que ir na história da Olimpíadas. Essa Olimpíada nasceu de uma aliança, uma aliança que fez o Brasil chegar no caos que está, que é a aliança PT-PMDB. Eu me lembro muito bem no dia que todos festejavam, lá do outro lado do mundo, na Europa, no dia que as Olimpíadas vêm para o Brasil, que estava ex-presidente Lula, toda essa aliança que fez o Brasil chegar onde chegou. O Rio de Janeiro nunca recebeu, ao longo da sua história, tantos recursos financeiros. E aí, nós vamos analisar as obras em si. Eu acho que a grande falta de legado é o legado esportivo. Porque eu, honestamente, estou torcendo muito para que o Brasil, porque eu sou brasileiro, afinal de contas, melhore no quadro de medalhas. Mas eu não vejo as escolas... A meta é chegar entre os dez primeiros, pela primeira vez. Eu não vejo as escolas envolvidas com desenvolvimentos esportivos. É mais, nem sequer... E aí eu quero botar também a culpa no governo federal. O Ministério da Educação deveria, ao longo desses anos, desde que foi decidido termos Olimpíadas, nós deveríamos ter, nas escolas públicas, já do ensino fundamental, a formação desses atletas, que não foi feito nada pelo governo federal também. Então, qual é o legado da parte esportiva? Honestamente, estou torcendo para que aconteça e que eu queime a língua aqui. Mas eu não acredito que nós vamos nos posicionar muito melhor por conta de que nós não fizemos o dever de casa, nem sequer no trabalho de esporte na base. Quanto às obras em si no Rio de Janeiro, eu, particularmente, acho que... Eu fui sempre crítico de algumas atitudes. Fui crítico da UPP e agora está aprovado com a violência no Rio, que a UPP foi feita na contramão. Acho que deveríamos ter polícia ostensiva embaixo para depois ter o UPP. E agora acho que, honestamente, o maior investimento é o metrô da linha 4. Só no Rio de Janeiro faz-se a linha 4 antes da linha 3. Mas, tudo bem, optaram por isso. Quebraram duas rochas, gastaram-se bilhões para fazer um metrô que vai para a Barra da Tijuca. Eu moro na Zona Oeste, eu moro no Recreio dos Bandeirantes. Honestamente, um morador do bairro onde eu moro e da Barra, para ir para o centro usando o metrô, eu preciso ver para crer. Eu preciso ver para crer. Eu acho que o Rio tinha outras prioridades. Eu acho que o próprio BRT, que foi o grande avanço, mesmo que nós fizéssemos menos território e transformássemos a nossa linha ferroviária de trens em metrô de superfície, nós daríamos celeridade e o nosso município teria melhor trânsito, o que, para nós que moramos no Rio de Janeiro, é intransitável. Até o prefeito Eduardo Paes fez um vídeo muito interessante, onde ele saiu dirigindo táxi, e as pessoas, a coisa que mais falava era falar mal do prefeito por causa do caos que promoveu no trânsito ao longo desse tempo de obras. Eu quero, após passar a Olimpíadas, poder acreditar e dar razão ao meu amigo Fernando Jordão, melhorou o trânsito, tá melhor. Eu não acredito nisso. Obrigada, deputado Sostens. Deputado Fernando, eu queria a opinião do senhor sobre essa colocação do esforço, do sacrifício pelo qual os moradores do Rio de Janeiro passaram, então, durante esse isso, se o legado, o que vai ficar depois, vai compensar, na opinião do senhor, e também sobre a preparação que foi feita, levando-se em consideração, inclusive, que a Polícia Federal agora investiga a possibilidade de desvios nos convênios feitos pelo Ministério do Esporte para a preparação. Aparentemente, cinco federações estariam envolvidas nos desvios que podem atingir 20 milhões de reais nos programas, que deveriam justamente preparar os atletas brasileiros para atingir uma posição melhor no quadro de medalhas. Perfeito. Então, vamos começar por aí. Certo. Tudo que tiver contrato com problema de desvio tem que ser apurado pela Polícia Federal. Isso é uma outra questão que tem que ser apurada. Em qualquer gestão é importante a investigação e a transparência. Não tem a dúvida disso. Como a Lava Jato tem que apurar, tem que prender quem errou. Bom, agora com relação ao que o meu amigo deputado aí não concorda muito, porque ele falou que a aliança que foi feita, eu, por exemplo, tenho lá na minha região disputas homéricas com o PT. Mas a aliança que foi feita aqui, que teve problema, que essa questão toda da roubaleira da Petrobras, que está envolvido aí os partidos, tem que ser apurado e esclarecido. Acho que a Procuradoria, o juiz Sérgio Moura, a Polícia Federal está fazendo muito bem. Agora, a aliança sempre é importante. Você mesmo, o seu partido mesmo, agora o DEM, o Rodrigo Maia é candidato a presidente da Câmara e está namorando o PT para ter os votos do PT. Isso faz parte da política, não é nada pessoal. Está certo? Isso existe. Mas com relação ao legado da questão dos equipamentos, olha, eu sobrevoei, eu moro em Angra, mas tenho um apartamento também no Rio, tem a minha vida um pouco no Rio de Janeiro. Claro que eu sou, minha terra natal é Angra dos Reis. E eu usei o exemplo da Avenida Brasil, porque é uma via que usa quem vem de Angra, quem vem da Baixada, quem vem da Zona Oeste, quem vem de Caxias, de Nova Iguaçu, quem vem de tudo que é lugar. Uma via fundamental para a circulação de transporte do Rio de Janeiro. E o Eduardo Paes está dando um show lá. Com relação ao legado de obras, poxa, outro dia a gente estava mais uma vez vindo de Angra, ele acabou de inaugurar agora a Transolímpica, que você vai de Deodoro até a Barra, com uma via expressa, com túneis, uma coisa bem feita. Então, é um legado. A Avenida Brasil será um legado. Os VLTs que estão sendo feitos no Rio de Janeiro. É a única cidade no Brasil que funciona o VLT. Nós estamos ainda funcionando experimentalmente. E o VLT não é obra para turista? Não, é obra para turista, é obra para quem anda no centro do Rio, é para o morador. E se for para turista, não é bom? A 5 km por hora. Que velocidade? Mas isso é um transporte que é usado em Genebra, usado em Berlim, usado em Nova Iorque, usado no mundo inteiro. Mas o que você tem contra o turista? O turista é fundamental para a economia do Rio de Janeiro. O turismo hoje é uma das indústrias mais importantes, se nós sabemos usar. Mas ela vai transportar o trabalhador que está trabalhando nas repartições públicas do Rio de Janeiro. Você pegar um VLT da rodoviária até o centro do Rio, a pessoa vem da Baixada, da Zona Oeste, vem lá da sua região, lá de Caxias, né? De Caxias, solta na rodoviária, pega um VLT, está no centro do Rio para trabalhar, numa velocidade que é a velocidade de VLT no mundo inteiro. É um transporte seguro e direto. Quer dizer que é um avanço no transporte de massa. O Rio de Janeiro há muito tempo não tem investimento no transporte de massa. O governador que saiu, o governador Pesão, que foi vice-governador, e juntamente com o Eduardo Paes, está fazendo essa revolução. Por exemplo, vamos pegar agora o equipamento esportivo, que é o que você achou. A gente passa mais uma vez na linha vermelha, vezes escolas integrais que o prefeito está construindo. É uma... Agora, a educação precisa melhorar, a saúde precisa... Eu sei que precisa. E eu sei que ele está no caminho. A gente vai fazer um rápido intervalo. E na volta eu quero saber do deputado Sostenes Cavalcante, sobre o projeto que ele apresentou, que pretende que o povo participe da decisão do país se candidatar para novos eventos do porte das Olimpíadas e da Copa do Mundo. Parabéns. Então, Câmara de Debate vai fazer um rápido intervalo. Então, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já para ouvir mais sobre esse projeto. Não saia daí. Estamos de volta com o Câmara de Debate. Hoje, discutindo o legado que as Olimpíadas vão deixar para o país. Os deputados Sostenes Cavalcante, do Democratas, do Rio de Janeiro, e Fernando Jordão, do PMDB, também do Rio de Janeiro, são os nossos convidados. Deputado Sostenes, por que, então, um projeto para que a população também participe da decisão de colocar a candidatura do Brasil para novos eventos, como a Olimpíada, como as Olimpíadas, como a Copa do Mundo? Eu, diferente do Fernando Jordão e de muitos outros colegas da casa, eu sou um parlamentar de primeiro mandato. E eu digo que sou um deputado federal com sintonia e audição política de vereador. Eu escuto muito a base. E há uma reclamação generalizada no Rio de Janeiro por conta dos altos investimentos que estão sendo feitos. E estou aqui, e quando que ouço das pessoas, que há investimento muito para turista, que há muito investimento de obras que ainda não se tem a veracidade, e tomara que tenha, porque eu torço pelo Rio de Janeiro, eu tenho simpatias ao prefeito, e torço para que essas obras, ao serem finalizadas, tragam todos os benefícios que estão vendendo. O peixe parece muito bom. Nós só vamos ver quando terminar tudo isso. O momento é de reclamação generalizada do cidadão carioca. E, frente a essa reclamação, eu tive um sem fim de pessoas que me procuraram, de eleitores, e falaram. Eu acho que todo é evento esportivo, porque nós tivemos a década do esporte no Brasil. Nós tivemos Pan-Americano, Parapan, Jogos Militares, nós tivemos Copa do Mundo e agora Olimpíadas. E o legado esportivo parece que ficou deixado de lado. E essas obras todas trouxeram uma insatisfação muito grande ao cidadão carioca. E acho que, frente a todos esses eventos, foi onde eu tive a iniciativa, ouvindo meus eleitores, de apresentar esse projeto de lei, que antes de qualquer cidade, estado ou país, se habilitar para receber algum tipo de evento, que a população seja consultada. Ou seja, não apenas o país. Ou seja, qualquer cidade brasileira, estado... Acho que isso é uma lei amigo nacional. Mas isso envolve, por exemplo, para sediar um evento nacional, ela também deveria consultar? Não apenas um evento internacional? Lógico, um evento de magnitude internacional, acho que isso pode ser transferido... O texto ainda será adaptado, inicialmente eu faço para nacional, mas acho que pode sim, num caso de Olimpíadas, por ser um evento internacional ou similar, que as pessoas sejam consultadas. Porque o que o cidadão carioca hoje questiona é, vai ao hospital, não tem saúde. Vai à escola, escola em situação precária. E os investimentos todos, bilhões e bilhões, estão sendo investidos para eventos somente. Eu acho que a população que paga seus impostos, ela deveria ser consultada antes, para ver qual é a prioridade dela. Uma vez isso estando definido, acho que aí sim, os governantes poderiam fazer os investimentos onde acham e julgam pertinente. Obrigada, deputado Ságinas. Deputado Fernando Jordão, queria a opinião do senhor sobre essa proposta. O senhor falou muito na questão do turismo. Um dos legados que se dizia que ia ficar da Copa do Mundo, de 2014, era a questão do turismo. Uma rede hoteleira que tinha sido ampliada nas cidades de sede. E hoje em dia, em vários dos estados que sediaram os Jogos da Copa, hotéis estão sendo transformados em centros clínicos, porque a capacidade está ociosa. Então, o desemprego aumentou no setor. E foi frustrada, então, essa expectativa de que o legado na rede hoteleira fosse, essa ocupação, o turismo fosse fomentado. Há risco, na opinião do senhor, de que isso aconteça também com o Rio de Janeiro? Olha, eu acho que sempre, que o projeto do deputado sócio, eu acho interessante, porque sempre que for ouvir a população, eu sou sempre de acordo. Acho que é importante a participação popular. Eu só tenho medo de fazer aquele orçamento participativo que o PT faz e não cumpre nada. É só para inglês ver. Aquele orçamento participativo. Então, eu tenho essa preocupação. Agora, ouvir a população é sempre saudável. É bom. Agora, com relação a legados da Copa do Mundo, a gente sabe que nós tivemos problemas, mas muita coisa boa ficou também. Agora, tem algumas coisas. Eu vi a reportagem do hotel localizado. Muitas vezes, nós estamos passando hoje por uma economia difícil. Eu tenho certeza que todos os investimentos, que a Rio Hoteleira, isso tudo vai voltar. Porque eu acho que a porta do Brasil para o turismo é uma porta que precisa se abrir mais. O Brasil é uma atração para as pessoas. Todo mundo quer conhecer o Brasil. Eu acho que esses investimentos, aquele que investiu na Rio Hoteleira, vai ter retorno. Pode ter um problema localizado em função da economia que o mundo vive o que a gente vive. E ainda mais o Brasil, que é um país que não tem terrorismo, que não tem esses grandes problemas que nós estamos vendo pelo mundo, sempre uma porta de entrada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora aqui para você. Nós temos um hotel no Rio, que é um ícone, que é um projeto, para mim, o maior arquiteto do mundo de todos os tempos, quando eu ando aqui em Brasília, que é o Oscar Niemeyer. O Hotel Nacional. O Hotel Nacional, abandonado há mais de 20 anos, está sendo revitalizado pela iniciativa privada e vai ser entregue agora, talvez não seja entregue para as Olimpíadas, que não dá tempo, mas vai ser entregue no final do ano. Quer dizer que uma obra importante daquela, investimento na rede hoteleira é mais emprego. O turismo é uma grande fonte de riqueza. É uma indústria sem chaminé. Agora, o Rio tem problema na saúde, tem problema na saúde? Tem, mas nós estamos caminhando, está se trabalhando para se resolver. Agora, não é fácil a gente controlar a entrada de fuzil. O Rio de Janeiro não fabrica fuzil. Eu acho que esse é um trabalho do governo federal e da polícia federal. O senhor falou... Posso aproveitar mesmo a pergunta? Pode, pode ser, claro. Quase oportuna. Nós não teremos, e o Rio é um atrativo, eu amo o Rio de Janeiro, acho que é uma das mais belas cidades do mundo, temos pontos turísticos fantásticos, mas nós não teremos, deputado Jordão, turismo crescente no Rio, além do que já temos, enquanto nós tivermos a insegurança que se tem no Rio de Janeiro. Eu concordo. Nós precisamos encarar as problemáticas, em especial, da vida do cidadão carioca, como prioridade. Acho que o turismo é importante, sim, mas enquanto nós não resolvermos o nosso problema, é por isso que vem o meu projeto, para a gente ouvir a população, porque às vezes, o governante, e sei da sensibilidade que tem o nosso prefeito Eduardo Paes, é uma pessoa próxima, um trabalhador intenso, mas às vezes o poder te isola de determinada forma que você perde um pouco a sensibilidade do que o cidadão quer. O cidadão carioca quer, sim, o turismo, mas não quer elefante branco. Olha a Copa, o legado da Copa. Nós temos arenas enormes no Amazonas, nem time de futebol tem. O que estão fazendo com aquilo? Alugando uma vez a cada vez, podia ser menos estádios. Brasília, não tem time de futebol, está aqui o Mané Garrincha, e nós estamos vendo. Agora estão sendo utilizados, inclusive por causa de clubes cariocas, por conta da Olimpíada. Quando passar isso, o que serão desses estádios? Gente, isso é dinheiro público, isso é dinheiro de impostos, e as pessoas estão precisando, é de saúde, de educação. Lógico, esses eventos são importantes, mas vamos consultá-los primeiro. Se a população achar que isso é mais importante do que a saúde do dia a dia, e do que a educação e a sua segurança, aí ok, vamos pensar em a posteriori do evento. Agora, inclusive, em 2013, foi um dos mortes das manifestações populares em junho. Os cartazes diziam, queremos educação padrão FIFA, queremos saúde padrão FIFA, transporte padrão FIFA. Fabiana, com relação ao que o deputado concorda, se você quer tratar bem o turista, antes você tem que tratar a nossa gente. É verdade, agora tem falhas, mas eu acho que o Rio avançou muito. A cidade do Rio, o estado do Rio avançou. A segurança, hoje, a UPP, ela se demonstrou no primeiro momento eficiente, mas depois nós vimos que migrou muito para o interior. Isso precisa ser corrigido. Eu sempre fui para o Nordeste, inclusive, muito da violência do Rio e São Paulo. Agora, a gente tem hoje um secretário de segurança que é em conteste, é um cara correto. E a gente sabe que a corrupção dentro dos órgãos... O governo de vocês já disse que ele está na Berlinda, que vai ser o próximo a ser demitido. Mas, deputados, eu queria... Mas é uma pessoa séria, que avançou. Não, eu não queria deixar de tocar... Mas que não deu resultados. Eu queria não deixar dentro da questão de segurança de tocar num ponto que está sendo questionado também na imprensa nacional e internacional, que o senhor mencionou rapidamente, deputado Fernando Jordão, que é o senhor falou que o Brasil não enfrenta o problema do terrorismo como outros países na Europa e nos Estados Unidos. Atualmente, a Polícia Federal monitora cerca de 30 indivíduos e há um no sul que usa tornozeleira eletrônica, de acordo com relatos da imprensa. Um italiano, né? Não, um brasileiro que teria passado três meses, de acordo com o relato de uma revista, teria passado três meses em uma cidade na Síria e, ao retornar, a Polícia Federal teria descoberto que ele praticava tiro com um espingarda ou rifle durante a madrugada. Então, ele estaria sendo monitorado com tornozeleira. Há um risco, há uma preocupação muito grande com a eventualidade de um ataque terrorista durante as Olimpíadas pela existência, pela presença... É o que eu coloquei na questão do turismo, né? O Brasil é um país de paz. Sim, mas aí, para a gente finalizar, eu queria perguntar, dentro... O senhor falou, deputado Sostenes, que a saúde está em uma situação caótica no Rio de Janeiro. Se houver um ataque, na iminência de ocorrer algum incidente desse tipo, o Rio teria condições de atender a população? Se acontecesse algo como em Paris, em novembro? Talvez eu não soube me expressar com eficiência. A saúde é um caos em todo o Brasil e não é diferente no Rio de Janeiro, apesar de todos os esforços concentrados. Não está bem. Não adianta dizer que o cidadão fala isso. Então, nós precisamos encarar as nossas realidades. Eu faço uma crítica muito construtiva aos governos, até pela amizade que temos e aproximação. Agora, eu espero que os agentes de segurança, e aí não é só uma responsabilidade do Rio de Janeiro, acho que aqui a Força Nacional de Segurança tem uma responsabilidade muito grande, institutos como a BIM e outros que investigam possibilidade de terrorismo, e aí nós temos que também colocar o dedo na chaga. Nós estamos saindo de um governo, que estamos em um governo transitório a nível nacional, mas o governo da esquerda nunca quis encarar a realidade do terrorismo como algo, até por identidades ideológicas, com países alinhados com práticas terroristas. E isso é um risco. O Brasil tem risco, sim, como todo país que recebe grandes eventos. Eu acho que a gente tem que encarar isso como uma possibilidade e, honestamente, peço muito a Deus que não aconteça isso no Rio de Janeiro, porque nós vamos ter muita dificuldade. Acho que o Estado está se preparando, muitos cariocas vão sair do Rio na época das Olimpíadas, é por isso que as escolas estão dando férias no período... Inclusive, muitos médicos voluntários vão ajudando. Acho que nessa hora, a questão humanitária, num evento como é a Olimpíada, nós vamos ter condições de atender se acontecer um desastre desse. Acho que estão se preparando. A organização dos Jogos é muito técnica e isso eu tenho que reconhecer. O prefeito é um trabalhador, como já disse desde o início, outros órgãos, o próprio Ruzman, comandando o Comitê Olímpico. Acho que todo esse compêndio vai dar, se acontecer um desastre desse, condições de atendimento. Obrigada. Deputado Sostra, a gente, deputado Fernando de Jordão, para concluir. Eu também concordo com o deputado. A gente sabe que a saúde precisa avançar muito, tem dificuldade. Mas o Rio, a gestão do prefeito Eduardo Paes, o Comitê Olímpico, estão trabalhando em conjunto com o próprio governo federal, com as Forças Armadas, com a Polícia Federal. Eu acho que é a questão do terrorismo nas Olimpíadas, porque o mundo todo vai estar com o olho aqui. É uma coisa que tem que prestar atenção. E eu acho que nós não vamos ter nada. Se tiver, está preparado sim. Eu tenho certeza que o prefeito está pensando em tudo. O prefeito é um grande gestor. Tem as dificuldades? Só erra quem trabalha. Quem não trabalha, não erra. Criticar é fácil. Parabéns ao trabalho que o prefeito está fazendo. E eu sou testemunho disso, porque eu moro também no Rio, eu estou no Rio. Eu moro a minha vida em Angra, mas eu ando muito no Rio. E fomos visitar com o prefeito todos os equipamentos olímpicos. É um orgulho para o Rio de Janeiro ter os equipamentos, que vai servir para depois para os estudantes, para os alunos. Deputados, muito obrigada pela presença aqui no Câmara de Debate. Espero contar com os senhores em novas ocasiões. Obrigado. Você, só para dizer que a minha crítica é construtiva, amistosa ao prefeito, mas é para o bem do Rio de Janeiro. Deputado, é assim que se constrói, se melhora, ouvindo as críticas. Eu conversei com os deputados Sostenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, e Fernando Jordão, do PMDB, também do Rio de Janeiro. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente essa e as outras edições do Câmara de Debate na internet. O nosso endereço é camara.leg.br barra Câmara de Debate, ou também no YouTube, no canal da Câmara de Deputados. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá. Legenda Adriana Zanotto